Bom, é essencial para quem está começando a tocar, que desde o início você tenha ou aprenda a posicionar corretamente a sua guitarra. O primeiro aspecto, o primeiro toque importante é que quando você estiver estudando, você coloque a correia. A correia você vai posicionar da seguinte forma, você posiciona a correia de uma forma que ela fique no seu ombro e também na sua perna, sempre assim. Qual é a vantagem disso? Quando você estiver tocando em pé, ela vai estar exatamente na mesma posição que você passa horas e horas estudando em casa, ou seja, a gente acaba estudando mais sentado, ok? Então, você posicionou a correia, vamos falar um pouco agora sobre a mão esquerda. Então, aqui nós temos o dedo 1, 2, 3 e 4. Vamos posicionar agora a mão esquerda na guitarra. Funciona da seguinte forma, você deve deixar o seu dedo sempre reto, nunca nesse sentido, e você observa esse dedo 1, que eu também chamo de dedo guia. Então, se ele está reto, a sua mão inteira está correta. Então, você deixa ele aqui, tocando sempre próximo aos trastes, e é claro, mantendo uma distância entre essa parte da palma da sua mão e a guitarra, ok? Falando um pouco desse dedo de trás, que é o polegar, ele deve sempre ficar posicionado atrás da guitarra, mais ou menos no meio. Aqui é importante também, falar que ele deve ficar um pouco inclinado nesse sentido. Isso depende de cada pessoa. Você pode inclinar um pouco ou não, porque quanto mais ele está inclinado, mais abertura você tem aqui na frente, ok? Então, esse esquema é da mão esquerda. Já a mão direita é o seguinte, vamos falar um pouco da paleta. Para você que está começando, eu sugiro uma paleta leve, uma paleta assim que seja leve ou média. O tamanho pode ser pequeno ou grande, tanto faz, você que escolhe. O jeito que você posiciona ou pega a paleta, isso também depende de você, tem várias formas. Geralmente eu utilizo assim, eu pego a paleta, eu não gosto de deixar muito a paleta sobrando aqui, geralmente eu coloco um pouco assim, eu deixo um pouco a paleta sobrando na mão. O movimento daqui do pulso, isso é importante no caso dos solos, dos exercícios que virão à frente, é muito importante que você tenha esse movimento em mente, ou seja, só o pulso. É claro, quando nós estamos falando de ritmos diferentes, você pode relaxar o mesmo, ok?